O segundo jogo da noite de quarta-feira foi na categoria livre, onde a equipe Sapolândia enfrentou a equipe do União. Em uma disputa bem acirrada, no primeiro tempo, nenhuma das equipes conseguiu marcar gol. Apenas no segundo tempo, aos 38 minutos e 40 segundos, o atleta Marcos Aurélio marca para a equipe Sapolândia. E aos 41 minutos e 20 segundos, novamente o atleta Marcos Aurélio marca para a Sapolândia. Final da partida, Sapolândia 2, União 0. Foi um jogo que a gente encontrou muita dificuldade. Infelizmente, no primeiro tempo, nós tivemos dois lances livres, perdemos dois lances livres, faz parte de jogo, é assim mesmo. No segundo tempo, nós conseguimos fazer dois gols, poderíamos ter tomado também um lance livre, nosso goleiro fez uma boa atuação. E faz parte de jogo, o time deles, tecnicamente, talvez seja mais fraco, mas meu time também, talvez, faltou um pouco de concentração. Faz parte da competição, o importante é que mesmo não fazendo um bom jogo, conseguimos vitória. Foi um jogo bom, um jogo onde os meninos também faltam um pouco de ritmo, mas é normal. Toda estreia não é fácil. A gente já pegou um time que já tinha jogado uma vez, então também não é tão fácil jogar com um time que já está um pouco mais entrosado. Mas acredito que o próximo jogo vai ser bem melhor, a galera está com mais vontade, está com raça. Hoje também não faltou raça, mas faltou um pouco de talento.